Portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado. Porque eu vos farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Cerca de um quarto da população de Israel são de pessoas que retornaram das terras do norte. São israelenses que falam russo. E por causa disso, a comunidade Shavei Tzion se tornou uma das maiores em Israel. Os membros da congregação Shavei Tzion, como o resto dos cristãos por todo o mundo, acreditam que o Novo Testamento é a única verdade e a consequência lógica das profecias do Velho Testamento. A revelação feita a Abraão, Moisés, Davi e aos profetas, unidas aos ensinamentos do Messias e Exua de Nazaré e seus apóstolos, formam um conjunto perfeito e inseparável. Esta é a vocação do povo judeu. Nosso objetivo é restaurar a fé em Exua na Israel de hoje e comunicar às pessoas de outras nacionalidades sobre a importância de reconhecer as raízes judaicas da nossa fé. O Instituto Teológico de Raib foi fundado em 2009 e o seu objetivo é proporcionar educação teológica e treinamento ministerial aos líderes de Israel e no exterior. A partir de setembro de 2013, temos um programa de ensino à distância através da internet. Ele se foca em duas áreas-chave, estudos bíblicos e judaísmo messiânico. O programa foi aberto inicialmente para crentes de uma origem russa, de todas as denominações de qualquer lugar do mundo. Adolescentes, filhos de mães solteiras, normalmente se encontram sem saber o que fazer após as escolas. Eles se juntam em grupos, procurando bitucas de cigarro, bebendo cerveja. Algumas vezes, vemos crianças de apenas 13 anos e isso lhes dá um objetivo. Nós apenas podemos imaginar as consequências desse estilo de vida quando não há uma figura paterna. E as mães são deixadas sós para criar os filhos. Enquanto trabalham para cobrir as despesas básicas e, como consequência disso, não resta tempo para educá-las. Essas crianças estão crescendo usando álcool e drogas. E você pode imaginar o que as espera no fim do caminho. Após muitos anos ajudando pessoas, nós chegamos à conclusão que é melhor guiar as crianças no início de sua jornada e dar a elas um hobby útil para evitar que elas tenham de lidar com seus problemas sozinhas. Os objetivos da nossa escola de música são apenas educar bons músicos, mas atrair crianças de famílias desprivilegiadas para que elas possam crescer e se desenvolver. É inspirador ver o progresso das nossas crianças, levando em conta que muitos dos pais não podem arcar com os custos de uma escola. Desde o estabelecimento da escola, nós já podemos ver os resultados positivos desse trabalho. O projeto Oasis Mídia começou suas atividades no ano de 2000, primeiramente como um jornal impresso chamado Oasis. Quando percebemos a demanda que havia entre os crentes de origem russa, de todo o mundo, em janeiro de 2013, nós começamos um projeto em vídeo pela internet, sendo que seus principais objetivos eram levar as boas novas sobre Yeshua, nosso Salvador, para os judeus e então para as outras nações. Prover a oportunidade para crentes de qualquer denominação de conhecer uma interpretação das Sagradas Escrituras sob um ponto de vista judaico-messiânico. Para realizar isso, nosso estúdio da Oasis Mídia convida os estudiosos das Escrituras mais reconhecidos e atuais, assim como pastores e líderes messiânicos israelenses. Este projeto é focado não apenas nos crentes judeu-messiânicos, mas indicado também para o restante das pessoas crentes no Messias e Yeshua. E há aqueles que procuram conhecimento e compreensão mais profundo sobre Deus. O interesse em nosso projeto, por parte de cristãos e judeu-messiânicos, tem aumentado regularmente por todo o mundo. E por isso oramos, para que Deus nos dê novas oportunidades. Ajuda humanitária fornecendo alimentos. Por que isso é importante hoje em Israel? O desejo de ajudar a outros, não só um hobby. Trata-se de uma missão confiada a nós. Deus nos prometeu trazer de volta a nossa terra e nos abençoar a quê? Então, por que há tantas pessoas necessitadas? Por que Deus quer abençoá-los através de nós, os crentes? Para que nós, seus filhos, possamos refletir o caráter do Senhor. E, ao vermos as necessidades dos outros, possamos cuidar deles e sermos generosos. É isso que estamos tentando fazer, simplesmente cumprindo o mandamento do nosso Senhor, Yeshua. Nós ajudamos a quem precisa e convidamos você a se unir a nós nessa tarefa. Nós convidamos você a se unir a nós e mostrar o amor de Deus. Ao povo de Israel, o seu grande amor. Ministério com sobreviventes do Holocausto Entenda que, quando servimos aqueles que sobreviveram ao Holocausto, vemos as palavras do profeta Ezequiel no capítulo 37 vir às nossas mentes. Nós podemos ver aqueles ossos secos, pessoas que passaram pelo horror e pelo inferno na terra. Os queimavam nos campos de concentração, atiravam em suas famílias e os assassinavam na sua frente. Hoje, eles são idosos. Eles são nossos pais e avós. Servi-los, para nós, significa honrá-los e aos seus feitos heróicos. Baseado nisso, Deus estabeleceu o moderno Estado de Israel, que está vivo hoje. E a casa de Israel não deixará de existir. Nós e nossos filhos experimentamos as bênçãos do Senhor por servi-los. Ele nos ordena, honra teu pai e tua mãe para que isso prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Junto conosco, você poderá participar desse ministério. Ele irá te abençoar. Ele irá te abençoar. Ele irá te abençoar. Ele irá te abençoar. Obrigado.